Olá, estimados telespectadores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Outro Lado do Artista. E para a edição de hoje trouxemos nada mais nada menos que um convidado super especial, super, mas muito especial mesmo, é o Elton Tivani, um jovem com muitos talentos, não posso citar porque hei de me enganar, porque ele... Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa, Elton Tivani. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Zambésia TV. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Climani. Boa tarde, Zambésia. Boa tarde, mundo. Bom, chamo-me Elton Tivani. Sou um jovem com muitos sonhos. Já vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Sou um jovem que vim falar de coisas positivas. E muita gente me conhece como contador de histórias. Então, hoje vamos contar a história do Elton Tivani em primeira mão na Zambésia TV. Opa, que interessante, que interessante. Mas antes de entrarmos bem no nosso bate-papo, quem é o Elton Tivani? Bom, Elton Tivani é um jovem que nasceu de uma família muito humilde. Ele vive no bairro aeroporto, na rua de França. Vive com os seus pais. Ele desde criança, desde pequeno, teve o sonho de fazer parte da televisão. Ele queria fazer parte da televisão como apresentador de programas infantis. Só que teve alguns problemas, eu vou contar. Foi em 2013. Na altura, eu vi os programas infantis na TV. Eu disse para a minha mãe, mãe, eu quero estar naquele programa. Só que naquele programa estavam alguns dos meus amigos. Mas a verdade é que eu conversei com eles, eu pedi para ir para o programa, mas eles negaram. Eles automaticamente estavam a cortar o meu sonho. Eles não queriam que eu fosse apresentador. Eles queriam estar sozinho lá na televisão. Então, eu chorei muito, pedi para a minha mãe. Eu disse, mãe, eu preciso fazer parte da televisão. Eu gosto dos programas infantis da TVM. Então, o que aconteceu? Ela saiu de casa, foi conversar com os jovens e disse, não, meu filho, eu quero fazer parte disto. Ele também quer estar aí na plateia convosco, quer conversar e tudo mais. Depois de muito tempo é que eu passei a ir à TVM. Então, participei de alguns castings, outros não foram possíveis de entrar como apresentador, mas graças a Deus, em 2015, eu entrei como apresentador da TVM e até agora faço programas infantis e do resto é a história. Ok. Além de Elton ser apresentador, o que Elton faz mais, além de apresentar programas? Bom, eu sou presidente de uma associação, denominada ASADRES. Chama-se Associação Amigos das Redes Sociais. É uma associação que surgiu a partir de um poste meu, em dezembro do ano passado, 2019. Eu simplesmente publiquei. Que tal se nós contribuirmos 50 meticais e darmos o almoço solidário aos meninos de rua? Aquilo gerou muita repercussão, o feedback foi positivo, por causa do nível ou mesmo do estatuto que eu tenho, por causa das pessoas me conhecerem bastante. Então, aquilo ajudou e recebi várias mensagens, as pessoas entraram em contato comigo. Em menos de uma hora já tínhamos mais de 20 pessoas para fazer parte daquela iniciativa. Foi daí onde nasceu a iniciativa 50 meticais, onde quem quisesse ajudar os meninos de rua, tinha que contribuir 50 meticais ou mais para darmos um almoço solidário. Então, nós sentamos, entre nós jovens, no dia da planificação do Natal Solidário, na esperança de nascer uma associação. Muita gente queria mudar de nome, muita gente que queria mudar algumas coisas. Eu disse, não, a associação nasceu mesmo, tem redes sociais. Nós não podemos mudar o que já está feito. Foi daí onde nasceu as ADRES. Ok, ok. Eu penso que também tu fazes parte das ADRES. Sim, faço parte das ADRES. É uma associação muito bonita. É louvável também para quem quiser participar. É só contactar o Elton Tivani na qualidade do presidente. Vimos que a minha equipe do programa viu alguns postes seus a contar algumas histórias interessantes. Uma delas é, para sempre, nas suas memórias. quando é que Elton começou a escrever histórias para as redes sociais? Certo. Eu, desde miúdo, vou contar algo que eu não devia contar. Eu era muito malandro. Eu escrevia algumas cartas para alguns amigos que queriam algumas moças da turma. Eu vendia aquelas cartas. Cada carta custava 5 metk. Então, eram alguns poemas, eram algumas frases bonitas em que eu vendia para eles e davam como carta para reconquistar ou conquistar algumas meninas da turma. Então, foi daí onde eu comecei a escrever. Se não estou a erro, foi quando eu tinha mais ou menos 9 a 10 anos de idade. Então, isso já vem desde pequeno. Passei agora a escrever algumas histórias e o feedback tem sido muito positivo. Eu tenho recebido mensagens de Angola, tenho recebido mensagens de Portugal, até mensagens do Brasil. Então, as pessoas têm me dado muita força, as pessoas têm ligado. Até algumas pessoas dizem, não, tu podes escrever minha história, eu pago. Estás a ver que daqui a pouco vai estar a dar dinheiro. Sim, nós podemos fazer dinheiro com essas coisas, as pessoas não sabem. As pessoas, quando percebem que algo é bonito e a pessoa faz de coração, as pessoas abraçam. Então, é de louvar o que as pessoas estão a fazer comigo ou não tenho como agradecer. é muito importante estar a fazer isso que vocês fazem também, que é me motivar. É sempre um prazer ser o vosso contador de histórias. Bom, também, temos outra parte também do Elton também que diz que é o ativista social. É o ativista social. Então, pode dizer um pouco o que é ser ativista social, porque creio que muitos não sabem esse termo ativista social, só vem ali no Facebook, ativista social, aquela coisa. Então, para poder explicar o que é ativista social. Bom, um ativista social é alguém que se preocupa com a sociedade, com as crianças, com o ser humano. É um ativista social. Depois tem um ativista ambiental que se preocupa com o meio ambiente. Então, eu penso que muita gente complica-se quando se diz respeito ao ativismo. Eles até não sabem qual realmente é o seu foco. Muitas das vezes querem ser ativistas ambientais, ativistas sociais. Então, esta é uma pequena diferença. Ser ativista social é muito importante. Eu passei a ser ativista porque a TVM para mim é uma escola. É uma escola. Eu aprendi muita coisa com a TVM, com o programa Roda Viva. Foi daí onde nasceu o Elton Tivani que vocês veem hoje, o Elton Tivani que vocês elogiam, aliás. O Elton Tivani que vocês aplaudem. Então, ele nasceu do Roda Viva. Hoje eu viajei para quase todos os distritos da província da Zabésia. Exceto Xinde. Xinde não. Por quê? Por causa da canoa. Não vou conseguir andar naquela canoa. Então, a TVM para mim foi um presente. Um presente que eu tenho que agradecer a Deus. Agradeço todos os dias. Já viajei para Pebani, Morrumbá, Lamucuba, milhares de vários distritos. Eu consigo ver, ou vejo, as dificuldades que as famílias passam, que as crianças passam. A razão pela qual a Zabésia tem como principal objetivo ajudar as crianças órfãs vulneráveis que não têm melhores condições de vida. Ok. Qual é a sua maior dificuldade, visto em termos de escrever as suas próprias histórias? Qual é a sua maior dificuldade que tem enfrentado? Mano, vou contar-te um segredo. Quando eu tenho fome, eu não escrevo. Esta é uma realidade. Eu preciso ter... Muita gente até diz para mim, diz Elton Tivani, por que é que tu não escreves? Mano, estou com fome. Eu não posso escrever enquanto tenho fome. Eu, quando estou sentado para escrever minhas histórias, tem que ter... Acho que muita gente sabe qual é o meu prato preferido. Arroz com feijão. Tenho que sentar em casa, relaxado. Tenho que ser um dia muito calmo, com refresco. Gosto muito de Coca-Cola. Até as pessoas dizem que eu faço publicidade de Coca-Cola enquanto não. Então, é mesmo assim. E, às vezes, as pessoas perguntam, Elton, de onde é que vem a aspiração? Exatamente. A aspiração vem do mundo, vem das pessoas. Vem do que nós vivemos. Porque eu sou daqueles que, para além de aprender com o que eu vivo, eu aprendo com o que as pessoas viveram. Então, eu escrevo o que sinto. Eu me lembro uma vez, até eu fiz um vídeo. Fiz um vídeo. Acabei apagando, porque gerou muitas críticas. O vídeo dizia alguém? O vídeo... Bom, eu tinha muitos amigos. Muitos amigos. Naquele tempo, era um tempo de muita ilusão. Agora, também, nos iludimos bastante. Mas, eu preferia ter amigos que têm bens materiais do que aqueles que estão sempre comigo. Eu preferia ter amigos que têm celulares caros. Que seus pais têm melhores condições de vida. Amigos que têm uma lifestyle terrível. Então, eu gostava daquele feeling. Gostava daquela toda vibe. Mas, eu me lembro muito bem. Nós fomos para uma festa. Foi no bairro Primeiro de Maio. Eu passei mal naquela festa. Eu passei mal naquela festa. De fato. Passei muito mal. Passei mal como? Eu sou asmático. Então, depois, com aquele todo ambiente, eu de repente caí. E no dia seguinte, eu despertei no hospital. Estava lá ao lado da minha mãe. Minha mãe disse Elton Tivani. Ela até não me chama Elton Tivani. Nunca me chamou o nome completo. Eu acho que muita gente não sabe meu nome de casa. Então, meu nome de casa é Kelvin. Só que ela chama Michele. Nunca me chamou de Elton. Ok. Eu não me lembro dele até me chamar de Elton. Então, ela disse para mim, filho, teus amigos estão lá fora. Eu olhei. Eu pensei que eram aqueles amigos que estavam comigo na festa. e que fingiam ser meus amigos de verdade, mas não. Eram aqueles amigos matarecos. Há muito tempo. Aqueles amigos em que eu dizia, não. Esses amigos eu tenho que cortar porque me envergonham. Me envergonha, senhor. Mas foram os amigos que estavam comigo no momento em que eu mais precisei. Então, nós devemos saber escolher bem as nossas amizades. Não importa se a pessoa tem melhores condições de vida. Não importa se a pessoa tem uma imagem na sociedade. Não importa. O que importa é mesmo o coração. Ok. Vamos dar o nosso primeiro intervalo e voltarmos num piscar de olhos. Até já. Já está a caminho do programa Infantil da Alegria. Um programa de criança para criança aqui na ZTV. Então, depois de termos o nosso primeiro intervalo, estamos aqui então para dar continuidade aquilo que é o nosso programa O Outro Lado do Artista, que temos a presença do Elton Tivani, o contador da história, apresentador e enfim. Bom, Elton, o que é que tu gostas mais de fazer nos seus tempos livres? Bom, eu gosto de conversar. Gosto de conversar com amigos. E nesta conversa, nós incluímos sempre comida. Tu não imaginas como é importante num grupo de amigos conversarem sobre comida? Ok. Porque uma das coisas que une as pessoas é isso. É comida. Nós saímos para comer coisas simples que as pessoas nem imaginam. Pão com badia, pão e pataníqua. E saímos até para comprar maçã roca, comprar amendoim. É isto que nos torna simples. Nós não podemos, por exemplo, o quê? Muita gente até pode dizer, Elton Tivani, tu quando fores realmente popular, entre aspas famoso, vai deixar a humildade e a simplicidade de lado. É mentira. Eu nasci assim. Eu sei de onde eu vim. Então, uma das coisas que as pessoas têm que fazer é nunca se esquecerem das suas origens. A razão pela qual eu estou aqui, você é testemunha, a Zambésia TV é testemunha. Eu nunca vou perder a humildade. Porque eu já dizia até o cantor NGA, a humildade é o que nos torna completos. Então, humildade é tudo, mano. Ok. O que é que mais te marcou na sua vida? O que mais te marcou na sua vida desde que começaste a contar as suas próprias histórias? Minha própria história? Sim. O que mais me marcou na vida? Bom, foi em 2013, 2013 para 2014. Na altura, eu estava a sair do ensino primário, porque eu fiz contabilidade no Instituto Industrial e Comercial 1º de Maio de Kilimani. Então, na altura, eu gostava de uma moça. Eu gostava dela. Eu me lembro que eu conquistei... Eu era jovem, miúdo mesmo, conquistei a moça durante muito tempo. Eu acho que já te deparaste neste tipo de situação. Tu pensares que alguém gosta de ti, por causa da forma que te trata. Sim, sim. Mas ela não gosta de ti. Não gosta mesmo. É como ela é. Então, foi o que aconteceu. Eu pensei que ela gostava muito de mim, mas não. Era só amizade. Eu disse, não. Acho que as pessoas estão a mentir. Eu preciso conversar com ela. Conquistei-lhe a primeira vez. Disse, não. Não quero ficar contigo. Foi a primeira moça a negar, Elton Tivani. Na altura, eu não era as pessoas que vocês vêem hoje. O golpe de água fria. É verdade. Ela disse, não. Eu não vou ficar contigo. Mas por que? Eu parei e refleti. Mas que pecado eu tenho? O que eu fiz de errado? A verdade é que eu não sabia como abordar. Eu não sabia como conquistar. Então, eu simplesmente fui. Por causa das informações que as pessoas me deram. Eu pensei que ela gostava de mim, enquanto não. Fui até a segunda vez. Eu gostava mesmo dela. Fui até a terceira. Tu não imaginas. Fui a terceira. E eram anos consecutivos. Um ano. Um ano. O outro ano. Então. Elana, eu vou ficar comigo durante três anos. E a cada decepção, eu parava e escrevia. Eu escrevia o que sinto. As mágoas. Da maneira com que ela conversou comigo. Então. Muita gente diz que há mal que vem para o bem. Eu até hoje agradeço a ela. Porque ela é uma das pessoas que fez com que eu escrevesse com espírito. Eu escrevesse com alma. Porque eu me lembro uma vez. Foi a segunda vez que ela disse que eu não quero ficar contigo. Ela disse. Não. Nós não podemos ficar juntos. Porque eu não gosto de ti. Ilustre. Eu fui para casa. Peguei um cadeiro. E uma esferográfica. Eu escrevi uma história. Eu atidei para meu irmão ler. Ele disse. Não. Não foste tu que escreveste. Acho que eu peguei de algum sítio na internet. Eu disse. Não. Se alguém escrevi. Então. Eu aprendi muito com ela. Sabe. No ano passado. Ela mandou mensagem para mim. E disse que gostava de mim. Sim. É aquilo que as pessoas dizem. A lei do retorno nunca falha. Mas eu disse. Não. A vida já passou. A fila anda. É a vida. Não tem como. É assim mesmo. Temos que caminhar. Sim. É. Atualmente. Tem quantas histórias escritas? Escritas? Sim. Atualmente mais de 10. Mais de 10. Já publicadas? Já publicadas. Mais de 10. Ok. Qual é? São 11 ou 12. 11 ou 12. E posso te garantir. E as pessoas que estão a ver este vídeo confirmam. Todas as histórias batem. Não tem nenhuma que bateu na rocha. Por quê? Eu não escrevo para aparecer. Eu não escrevo para as pessoas estarem sempre a ler minha história. Eu escrevo com muita calma para as pessoas gostarem. Falarem. Não. Ele escreveu com alma. Ele escreveu com espírito. Eu não quero que as pessoas leiam minhas histórias todos os dias. Com o objetivo de eu aparecer. Eu até disse para meus amigos. Porque eles falaram para mim. Acho que tu vai nos esquecer. Por causa do feedback. Por causa das pessoas que mandam mensagem. E quando tu estiveres no topo vai esquecer dos seus amigos. Eu disse. Não. Vocês sempre estavam comigo. Então não tem como eu esquecer. Ok. Tem uma história que eu li e achei interessante. Para sempre nas nossas memórias. Uhum. Como é que foi escrever toda a história. Tudo aquilo que nós vivemos no passado. Para poder fazer um texto. Uma história tão bonita daquelas. Bom. Para sempre nas nossas memórias. Foi uma das histórias mais... É a mais partilhada no meu Facebook. Exatamente. Então. Muita gente partilhou aquela história. Muita gente comentou. Porque se identificaram. Eu lembro muito bem do que eu escrevi. Nós de Climani. Nós lembramos bem de tudo que fizemos. Lembramos do jogo NECA. Jogo Mudo. Lembramos até do SACA. Em que tocavam ti. Lembramos de tudo. Então. Eu queria descontrair as pessoas. E fazer com que. Passasse um flashback. Eles lembrassem de tudo que aconteceu no passado. Então. É muito importante. Eu até recebi mensagem de um tio. Que está. Onde é que ele está? Está em Portugal. Está em Lisboa. Ele mandou mensagem. Disse. Filho. Você escreveu aquilo. Parece que fui eu a contar para ti. Porque algumas coisas ele viveu. Então. Como é que tu tens a capacidade. De contar coisas que talvez tu não viveste. É aquilo que dizem. É história. É história. É história. As pessoas contam. Então. Tu também. Tens que contar. Então. Eu queria transmitir as pessoas. Que nós estamos em Kilimane. Nós estamos em Moçambique. E Moçambique é isso. A nossa cultura. Ok. Podes mesmo contar uma história. Ou só tem. Só sabe escrever. E não tem. Não sabe aquela. A vontade de te contar. Podes contar uma história. Contar uma história. Posso contar. Uma das suas histórias. Para quem nunca. Para quem não conhece o Elton Tivain. Para poder ficar a saber. Contar uma história. Do início ao fim. É. Uns 5 minutos. Ou uma. Sim. Porque eu creio que as histórias são muito longas. Então é capaz de. Sim. Estão longas. Resumir. É só tentar resumir a história. De uma forma resumida. Bom. Eu vou contar uma história. É. A história me tocou muito. É de um rapaz. Mas. Ele perdeu a mãe. Quando era muito pequeno. Ele perdeu a mãe. Não perdeu a mãe. Daqui para aqui. Como é que isso aconteceu. Os pais. Eram um dos casais mais felizes da cidade de Kiliman. Eles estavam sempre juntos. Igual a esses nossos jovens de hoje em dia. Ok. Sempre fotos nas redes sociais. Sempre de mãos dadas e tudo mais. Apresentaram a moça na família. Todo mundo conhecia e amigos. Mas. É. Existiu um dia. Em que ela estava grávida. Ela logo engravidou. Deu tudo certo. E na hora do parto. Lá na maternidade. Ela morre. Ela morre. E quando aconteceu isso. O pai disse. Não. A culpa é tua. Culpa é quem? O filho. Disse. Não. Mataste minha esposa. E passaram cinco anos. O que é que aconteceu? Ele dizia. Não. Sempre julgava o filho. Pela morte da sua esposa. Isso é extremamente errado. Ele dizia. Não filho. Você matou tua mãe. Ele cresceu traumatizado. Desde miúdo. A. 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 Depois desse todo o tempo. Quando a mãe faleceu. O pai arranjou uma esposa. Viveram juntos. Durante muito tempo. Ela maltratava. Mas antes. Ele tinha um outro irmão. Tinha um outro irmão. Não posso mencionar os nomes. Criar outros nomes. Chamar o self. Chamar. Então. É isto que aconteceu. Ele tinha um outro irmão. E aquele outro irmão. Era tratado feito um príncipe. Ele era o dono de casa. Era o mais novo. Tinha todas as regalias possíveis, enquanto que o outro não. Por quê? Porque ele nasceu e a mãe supostamente faleceu. Então, ele era com o pai e ele supostamente fez com que a mãe falecesse. E isto foi errado. Mano, ainda não tenho. Só mesmo a contar. Então, o que é que aconteceu? Ele sofreu muito, mas um dia ele não aguentou. Porque sua madrasta armou algo para ele. Disse, não, este jovem está sempre aqui em casa. Ele tem que sair desde pequeno, está aqui, eu estou a cuidar dele. Como se fosse meu filho enquanto não é. A madrasta foi para o quarto do seu marido. Levou um certo valor monetário. Foi deixar no quarto do rapaz, na almofada, embaixo, lá no travesseiro. Para fazer com que o pai chegasse e não encontrasse aquele valor. Porque daí ele tinha que procurar e achar um culpado. Mas logo de primeira, quando ele perguntou acerca do valor, a esposa disse, Não, nós estamos aqui no quarto, vai ver no quarto do teu filho. O pai saiu, foi para o quarto. Ela até especificou onde é que estava. Foi algo planejado mesmo. Foi para a almofada, encontrou aquele valor. Disse, não, filho roubaste. O filho ali a reclamar, pai, não fiz isso. Eu nunca seria capaz de roubar. Então, o pai não aceitou e foi forçado a tirar-lhe de casa. Infelizmente, o rapaz tinha que sair. Saiu. E sabe qual foi o primeiro sítio onde ele veio? Não, não, não. Veio para a piscina municipal. Porque é aqui onde os meninos de rua ficam. Muita gente não sabe de Climane. E muita gente que está fora de Moçambique ou em outras províncias. Mas a maioria dos meninos, para quem quiser ajudar os meninos de rua, vem à piscina municipal, neste jardim, vai encontrar muitos meninos. É onde nós demos o Natal solidário. Foi neste local. Então, voltando à história, o rapaz veio para aqui. Ficou sentado, ficou a brincar. Passaram-se alguns dias. Ele ia passar fome. A passar por certas dificuldades. Mas, passou um senhor. De boa fé. E viu que o rapaz estava a cantar. Estava a cantar uma música. É um louvor. Aleluia. Cantou aleluia. Depois daquela toda a canção. O senhor disse. Eu disse, não rapaz, tu cantas bem? Onde é que aprendeste? Ele disse, eu desde muito ia para a igreja. Eu desde muito ia para a igreja. Aquele senhor levou o rapaz. Viajaram para o Maputo. Deu uma formação. Ele tornou-se médico. Depois de algum tempo, ele disse, nós temos que voltar para a minha cidade. Voltou para Climane. Porque tudo aconteceu aqui em Climane. Tudo aconteceu em Climane. Sim. Voltou para Climane. E foi solicitado. Porque ele veio visitar a Campa da Mãe. Porque foi enterrado no Cemitério da Saudade a Mãe. Veio visitar a Campa. Ligaram. Tem alguém que está a passar mal aqui no hospital central de Climane. Temos que vir. Ele foi brigado aí. E adivinha quem era? Sua madrasta. Era madrasta. Opa. Mas ele mesmo assim ajudou. E o pai perguntou. Muito obrigado. Perguntou aliás. Quem é o senhor? Ele respondeu, disse o nome completo. O pai logo caiu, desmaiou. Os médicos vieram, tentaram conversar com ele. Ele levantou. O filho disse, não. Pai, relaxa. Está tudo bem. Eu nunca vou devolver-te com o que tu me deste. Não. A vida não é assim. Certamente. Porque se eu estivesse lá em casa, eu não me tornaria a pessoa que sou hoje. Ok. A razão pela qual eu estava a contar anteriormente. Se aquela moça não me disse alto ou não, eu não me tornaria quem eu sou. Então todas as pessoas que fizeram com que minha vida fosse uma dificuldade. Ou eu passasse várias dificuldades, eu estou aqui em pé. Por isso, não desistam dos vossos sonhos. Porque coram atrás dos vossos sonhos. Porque parar é morrer. Então vocês não podem parar. Ok. É... História muito interessante. É... Que precisa muito refletirmos bem em torno dessa história. É... Essa história é vivida ou é o cotidiano? Vamos então ao nosso segundo intervalo e voltamos dentro de chantes para continuar com o nosso programa. O Outro Lado do Artista. Até já. Eu valorizo a minha cultura e por isso trago um programa tipicamente zamiziano para ti. Programa este que traz para ti muita música, animação, jogos, conversa e acima de tudo muito entretenimento da província de Zambércia. Domingo Sim, Domingo Sim, cá na ZTV. Bravamente. Cá estamos então depois do nosso segundo intervalo. Eu voltaria mesmo... Antes do intervalo estava a fazer uma questão. É... Essa história é uma história real ou... Como é que então? Como é que é essa história que acabaste de contar? É... Se eu for contar às pessoas que... 90% das histórias que eu escrevo não são reais, vocês não vão acreditar. Há quem diga que eu sou uma máquina. Eu sou uma máquina, porque tudo processa. Tudo processa. Ok. Então... 90% das histórias que eu escrevo não são reais. Não aconteceu com muita gente, mas eu escrevo pensando nas outras pessoas. Porque algumas pessoas se identificam, porque os seus pais se tratam mal, porque talvez aconteceu algo de errado na sua vida. Então, elas se identificam na minha história. Eu também me coloco no lugar deles. Ok. É mesmo por aí. Bem que pensei que a história fosse real. Mas ok. Isso é mesmo para refletir para aqueles que estão a passar a mesma fase. E pensam logo de primeira em cometer o suicídio, né? Neste caso. Então, lendo aquela história, tenta se distrair um pouco, um pouco. Elton? Sim. Razão pela qual eu sou Elton Tivani, o vosso contador de histórias. Eu conto a história e também crio. Crio. Levo 10% de algumas coisas que aconteceram e relaciono com o que acontece na sociedade. Porque eu me lembro uma vez, eu fiz uma pergunta no Facebook. Qual é o maior problema que afeta hoje em dia os jovens? Eu lembro de um dos comentários de um grande amigo meu, o Anastácio Franklin, que disse. É a sociedade. A sociedade é que faz com que o jovem tenha vários problemas. Porque ela sempre critica. A sociedade está sempre a criticar. Por exemplo, se o Elton Tivani dá um almoço solidário, vão falar. Não, ele quis aparecer. Ok. Se o Elton Tivani passeia com algumas pessoas, vão falar. Não, ele está a escolher brincar com aqueles porque têm melhores condições de vida. Ou porque querem aparecer. Então, a sociedade sempre vai criticar. Eu me lembro uma vez, em que vi, se não estou em erro, foi no Brandão. Eu vi uma senhora, ela não estava bem vestida. Calções curtos, tatuagens. Alguém veio e pediu esmola. Ela deu. Mas também parou um outro carro à frente, de uma senhora que, por sinal, trabalha na igreja. Aquele senhor pediu, ela simplesmente fechou e foi embora. Então, isso significa que o fato de ir não implica aqui. Ok. A pessoa pode vestir de uma outra forma, mas não quer dizer que ela é má. É má, sim, sim. Não quer dizer que ela não pode ajudar. As pessoas julgam pelas aparências. Isso é errado. Eu vi aquilo e fiquei extremamente emocionado. Como é que alguém que tem tatuagens e é julgado na sociedade, veste roupas curtas, consegue ajudar o trem? Mas alguém está sempre na igreja e não conseguiu ajudar. São coisas que nós devemos debater, aliás, hoje em dia. E são coisas fantásticas de se ver. Alguém que tu não imaginas. Sabe, eu fiquei extremamente surpreendido. Porque eu não imaginava. Pensei que a senhora que reza é que deveria ajudar aquele rapaz, mas não. Foi a outra quem ajudou. Ok. Elton, qual é a pessoa que mais te acompanha na sua carreira? A pessoa que mais me acompanha na minha carreira são os meus amigos e meus familiares. Ok. Minha mãe, principalmente. Meu irmão mais velho. Meus irmãos. Todos me acompanham. E meus amigos, inclusive o Anastácio Franklin. Tem o Inok. Tem o Alfadine. E tem também, se não estou em erro, falta um. O Vaxon Elite. O Vaxon também. Ele está em Maputo. Apoia muito. Ele também é quem espalha algumas histórias lá em Maputo. Então, ajudam bastante. Ajudam bastante. Ok. Estamos, então, na reta final do nosso programa. Considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite às Ambeis da Televisão. E desejar muita força. E pode ter certeza de algo, Celso. Ok. Às Ambeis da Televisão será o melhor canal do Youtube aqui na nossa província. E eu espero que seja de forma nacional. Sim, sim. As pessoas vão conhecer. Porque vocês têm um talento enorme. Vosso carisma. Vocês trabalham por amor. Sim, sim. Vocês não estão a fazer isso por dinheiro. É diferente de muita gente que abre canal e simplesmente querem fazer dinheiro. Vocês ainda não têm essa visão. Vocês querem expandir a mensagem. Vocês querem fazer com que as pessoas tenham energias positivas. E, de alguma forma, é como eu uso o meu slogan. Vamos mudar o mundo. Vocês querem mudar o mundo. Ok. Essa é a vossa forma de mudar o mundo. Vocês transmitem mensagens das outras pessoas que têm mensagem. Então, desde já eu queria desejar muita força e agradecer imenso pelo convite. E é sempre uma honra estar consigo, Celso. Sim, sim. E espero estar mais vezes no vosso canal. E também queria dizer às pessoas que me acompanham. Muito obrigado pela força. Eu estarei sempre a contar histórias. Estarei sempre a entreter os vossos celulares. Porque é mesmo a partir dos celulares que as pessoas lêem as mensagens. Tem histórias em PDF também. Para não dizerem que simplesmente escrevo e publico no Face. Não. Eu posso mandar. Vocês lerem em casa no computador, imprimirem e guardarem. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer ser o vosso contador de histórias. Uma pequena questão só. Para quem quiser participar no movimento ASADRES. Como é que é? ASADRES. Bom. ASADRES tem uma página no Facebook. É só pesquisar ASADRES. E advilogo. ASADRES Associação Amigos de Redes Sociais. Entre em contato. Mande mensagem no PVT. Há audiência respondida rapidamente pelo Xabir Tadeu. Que é oficial de comunicação da Associação Amigos de Redes Sociais. Ou pode entrar em contato a partir do número do assessor. Ok. E vão facultar lá mesmo. E é desta forma. Obrigado por aceitar o nosso convite. E por cá estar para contar aquilo que é a sua experiência. Aquilo que é o seu dia a dia. Aquilo que é o seu talento na qualidade de contador de história. É muito gratificante para nós. E pelas palavras que deixaste ficar para o nosso canal. E dizermos que não iremos parar por aqui. E daremos a continuidade. E é desta forma então que termina o nosso programa. O outro lado do artista. Que contou com a presença do Elton Tivani. Que contou um pouco do seu percurso. Voltamos numa outra ocasião. Fique bem. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.